Rochá volta às passarelas. Rochá? Sim, gente, rochá. Tem quem fala rochas e fala errado. Rochá. Marcel Rochá. Maison Rochá. Tetê, mas por que isso é tão relevante? Vamos descobrir porquê? Bora descomplicar? Rochá. Setembro de 2021. Charles de Villemorin faz seu debut como designer, diretor criativo da Maison Rochá. É o primeiro designer Gen Z. Porém, como é a mulher rochá? Segundo ele, a mulher rochá é uma mulher mais segura, mais sofisticada. E a mulher que ele gosta é uma mulher meio errada. Uma mulher que, usando as palavras dele, ele diz que ela pode não saber para onde ela está indo, mas ela está indo. E é essa combinação que ele pretende trazer para a Maison Rochá, para a passarela, sem esquecer o legado rochá. Mas quem foi rochá? Bom, Marcel Rochá, nascido em Paris, assim como Charles de Villemorin, ele abriu sua maison aos 23 anos de idade. Antes de Yves Saint Laurent, era justamente Marcel Rochá o designer mais jovem, o estilista mais jovem de toda a história da moda. Isso foi em 1925. O Charles de Villemorin tinha uma tia-avó do avô, é isso mesmo gente, a tia-avó do avô dele, se chamava Marie-Louise de Villemorin. E ele ficou assim ó, pasmo em saber, depois que entrou para a marca, que essa tia-avó do avô, que era uma poetisa, uma escritora, vamos fazer aquele momento fofoca né, que tinha namorado até o, aquele, como é que é o nome dele? Antoine de Saint-Exupery, que escreveu O Pequeno Príncipe. Ela, ela namorou ele, ela era assim, do buchicho também, amiga do Jean Cocteau, ela era uma grande incentivadora da marca, amicíssima do Marcel Rochá, da Rina Rochá e da Helene Rochá. Mas quem é esse povo, já virou um monte de Rochá? Não, é o seguinte, o Marcel Rochá foi casado três vezes, e todas as suas mulheres foram suas musas. Primeira mulher, Yvonne Rochá, segunda mulher, Rina Rochá, terceira e a mais musa de todas, a mãe de seus filhos, Helene Rochá. Helene Rochá vai ser tão musa gente, que ele chegava a colocar o tecido no corpo dela e modelar a criação dele no corpo dela, pensa bem. Bom, o Marcel Rochá, como eu falei, aos 23 anos de idade, em 1925, abre sua primeira maison, seu primeiro ateliê, na Place de Beauvau, Place de Beauvau, e em 1931, ele abre num prédio na Avenir Matignon. Seu público, bem mirado, ele escolheu esses endereços que em Paris são elegantes, porque ele sabia muito bem onde ele queria chegar. Ele queria alcançar mulheres, celebridades, e ele dizia que ele ia levar glamour e feminilidade para essas mulheres, e que ele sabia. Bom, suas clientes estavam Eva Peron, aquela Evita Peron, sabe aquela Don't cry for me Argentina, ela mesma. Carole Lombard, Mae West, aquela que foi... Ah, não vou contar não, olha lá o vídeo da Schiaparelli, se você ainda não viu, para saber quem foi Mae West. E Jean Harlow, atrizes de Hollywood, elas adoravam. Claro que ele fazia muito bem unir as pessoas, tanto a aristocracia, quanto artistas, quanto artistas, atrizes. Bom, silhueta fresca, esportiva, vestidos curtos para o dia, longos para a noite. À noite, ele deixava até ter uns babados, assim, uma coisa meio calda. Ele aceitava uns detalhes, a linha mudava. Eu vou mostrar para vocês o que eu quero dizer. Ou melhor, eu acho que eu vou deixar o Yogi mostrar. Aqui, olha, achei. Era assim, gente. Duas linhas. O dia, que era mais curto, ela está segurando o casaco. Pá, viu? Marco a cintura, desceu. E a noite. O movimento. Aí, perfeito. Depois você põe uma... Uma foto, né? Um close. Pá, fechei. Slogan. Gente, ele tinha slogan. Olha isso, que loucura. Em 1928, o slogan dele era Simplicidade e jovialidade. Em seguida, ele colocou Jovialidade, Jeunesse, Simplicité, Simplicidade, e Personalité. É bem aquela coisa, anos 20 mesmo, né? Da mulher arrojada. Mais adiante, ele só colocou Jeunesse, Jovialidade. Não satisfeito, por fim, ele colocou Sempre mais jovem. Aí a gente vê que a gente, abrindo um big, um parênteses, Muitas vezes, a gente pensa Que essa coisa... Ah, e agora tem que ser jovem, tem que ser jovem. E a moda fica exigindo Que a gente seja jovem. Gente, nos anos 20 era assim. Também ninguém, vamos combinar, Ninguém vai numa loja Comprar uma roupa Pra aparentar mais velha, né? Me dar uma roupa Pra aparentar mais velha Só quando a gente vai fazer... Ah, é, só quando a gente vai fazer Entrevista de primeiro emprego, Assim, ou de estagiária Que a gente quer aparentar séria. A gente até compra óculos Sem grau, Porque eu tenho uma cara Assim, muito infantil. Só quando a gente é adolescente Quer fingir que é adulto. Também, entrar nos lugares Que não pode. Enfim, no geral, gente, É isso aí. É jovem, É sempre mais jovem. É isso que a gente Quer transmitir. Seus produtos eram Couture, lingerie, Forrure, Para mulheres e crianças. Olha só que bonitinho. Robe, Manteau, Forrure, Bonneterie E parfum de luxe. Traduz, tá bom? Vestidos, Casacos, Peles, Porque as pessoas usavam pele. Bonneterie, Já vou explicar o que é. E perfumes de luxo. Bonneterie. Bonneterie é o que a gente Chama aqui de lingerie. Por isso que eu falei lingerie antes. É, além de calcinha e sutiã, É meia, Meia fina, Que tinha umas meias. E a meia fina, Que hoje em dia a gente Chama de meia calça. Ela ainda não era meia calça Porque elas eram sete oitavos. O que mais? Conjuntos para colocar por baixo, Tipo combinação. Ou se era inverno, Uma coisa meio de lãzinha Para usar por baixo. Isso era chamado de Bonneterie. Beleza? Fora isso, Ele foi o primeiro a criar Bijuterias e acessórios Com seu nome. Com as suas iniciais. Marcelo Rochard, MR. E esses acessórios, Bolsas, Cintos, Sapatos, Lenços, Luvas, Curtas e também longas Para usar à noite. Piteira, Tinha até piteira Que ele fazia Para chapéu, Que ele adorava um chapéu. Aqueles detalhes do chapéu Que eles chamam de Egrète, Que é tipo uma agulha Com uma pluminha Do chapéu. Tudo isso, Ele deu o nome de Frivolité. Frivolidades. Eram os acessórios Marcelo Rochard. Isso durou muito tempo. E até mesmo Quando eu falo lenço, Tinha lenços De vestir mesmo. Assim como aqueles lenços Que as pessoas levavam Na bolsa Para limpar a boca. Enfim. O que que do Marcelo, Eu falei de legado Logo no início. O que que a gente pode Lembrar assim Do Marcelo Rochard Que identifica. Sabe aquela coisa? Chanel Camélia. Isso. Quais são os legados? Eu não sei se o Charles Ville Morin Vai usar. Vai lançar mão Desses legados. E quer dizer, Eu dei uma olhada Na coleção dele Eu acho que ele vai. Ora ou outra Sempre vai revisitar. Esse pessoal Revisita arquivo, né? Então, vai ter. Bom, Mas o que eu achei Bem importante Na minha pesquisa. Amarrações no ombro Fitas E laços Então, amarrações no ombro Como laço Amarração no ombro Como fita Fita em vários lugares As rosas de maio Aí a gente tem Ele adorava As rosas de maio Então, a gente vai ter Rosas aplicadas Flores aplicadas No tecido Não estampada E não bordada Elas eram aplicadas Vai ter nesse E vai ter nesse E vai ter em vários modelos Pra vocês terem noção Isso aqui tem uns De 10 a 20 anos De distância Entre um vestido e outro Preto e branco A gente tem que lembrar Que ele começa Abre sua marca Em 20 Né? 25 A década de 20 É conhecida por Preto e branco Linhas geométricas Listras Que vão lembrar a ele Velocidade Que é uma coisa Que ele gostava muito Então, ele sempre vai Usar listras Listras mais grossas Listras mais estreitas Listras em duas cores Ou completamente coloridas Como se fosse Um caledoscópio Isso vai evoluindo Com a história da marca Beleza? Conjuntos práticos Ele vai desenvolver Ele vai desenvolver Uma série de Tailleurs Pro dia Casaco e saia Né? Cazaqueto e a saia E eles vão Tomando Evoluindo Ao longo da sua carreira Tomando várias formas Então Listrado de novo Mais ajustado ao corpo Menos ajustado ao corpo E ele vai trabalhar Com esses tailleurs O ombro O ombro mais quadrado Mais estruturado Aliás Os ombros Vão ser Bem delineados Em todas as suas roupas Vai ser uma coisa Que ele sempre vai Prestar atenção Os ombros Retos Quadrados Tanto nos casacos Também de Casaco de inverno Casaco de usar Por fora Como proteção Ele vai Ser muito bom Nesses casacos Mais de proteção Que aí você sai Eu já falei disso aqui Uma coisa Que eu achava Gente Que tinha sido A Chanel E pelo que eu tenho Pesquisado ultimamente Foi uma coisa Meio de época Sabe o que? Pijama de praia Esses pijamas Que estão até Na moda atualmente Né? Ano passado 2020 A gente viu Muito Essa realidade Pijama Pra você usar Na rua Pijama Pra você usar Em casa Em 1926 Marcel Rochard Lançou Pijama de praia Em setim de seda Em seda E por cima Desse pijama Ele propunha Um casaco Inspirado Em casacos masculinos Olha só Aquela coisa Bem andrógina E também Ao mesmo tempo Como ele gostava Muito da feminilidade Aquela proteção Do seu homem Você pega o casaco É meio calça boyfriend Ou é a proteção Do seu homem Ou é pra dizer Ele é meu Como a Chanel Adorava fazer também A gente sempre vai ter A Chanel na referência Porque a gente tem Muita bibliografia dela Então a gente tem Que tomar cuidado Porque vocês podem cair No mesmo erro Que eu caí Achando que só a Chanel Tinha imaginado Um pijama de praia E não Marcelo Rochard Lançou em 26 Vamos que vamos Por falar em praia No verão vai ser a praia No inverno vai para Estação de esqui E aí Ele também Que acreditava Que ele tinha de servir Suas clientes Para todos os momentos Do dia O que que ele vai fazer Roupa Pra esquiar Roupa Après esqui Pra depois de esquiar Pra tomar um drink Né Lá nas estações E até vestido Pra patinar no gelo É mole? O cara pensava em tudo Ele queria acompanhar A mulher E de fato Sua mulher O acompanhava Todas as horas do dia E aí Ele decidia Até o cabelo dela Então ele decidia Tudo Para essa mulher Que ele queria vestir Outra peça dele A minha Eu quero dizer A minha É ótimo Outra peça Que ele Outra coisa Que ele gostava muito Era renda Em especial A renda chantilly E vai ser a renda chantilly Que ele vai usar Como estampa Nos seus perfumes Também na sua linha De maquiagem E até mesmo Estampa em lenço Como eu falei Lenço de levar na bolsa Ele vai fazer Uma peça Que vai entrar Pro dicionário Ele vai fazer Uma guepierra Que que é isso Guepierre Em 1946 Presta atenção Nessa data Porque ela é Anterior Ao new look Da Dior Em 1946 Ele diz Que vai Lançar A nova Feminilidade E aí Ele lança Uma guepierre Guep É vespa Em francês E guepierre Vai ser Uma cinta Que vai pegar Somente Vai pegar Aqui E um pouquinho E embaixo Ela vai ficar Mais soltinha Para as pernas Andarem bem E ela vai Estruturar A cintura Afinando Bastante A cintura Para você Ficar com Cinturinha De vespa E aí Ele vai dar Ele vai Cobrir Essa Essa cinta Com renda Chantilly Por isso Que eu Associei Então guepierre Entra para o dicionário Inicialmente Até mesmo Com o nome dele Citado E depois Retiram Também Hoje em dia Nem sei se ainda tem Porque as pessoas Não são mais Em 1934 Ele cria O vestido O azul E vai ser Inspirado Nesse vestido O azul Do Marcelo Rochat Que Yves Saint Laurent Vai criar O vestido Homenagem A Braque Se você olhar Os dois Eles são Bem similares Em 50 Ele vai criar O vestido Sereia Gente Eu nunca imaginei Que alguém tinha Criado O vestido Sereia Pois é Foi ele Em 1950 Ele vai criar O vestido Sereia Que vai ficar Imortalizado Na Lisa Fonsa Greaves Pen Que era uma Modelo Maravilhosa Lisa Fonsa Greaves Que O Irving Pen Vai cair De amores Por ela Quieta Lera Pô bonitinho Do Rio Você viu Gente eu tenho Um cachorro Chamado Lera Para quem está Chegando agora No canal Se você está Chegando agora No canal Aproveita E se inscreva Já deixa Seu like Comenta Embaixo Se você gostou Ou não gostou Se você me segue No instagram Parabéns Muito bem Muito obrigada Se você ainda Não me segue No instagram É mtlaudades E também tem Descomplicando a moda Underline Oficial Lá no tiktok É É tiktok E é o lar Que faz Esses barulhos Que vocês escutam É o lar O avião Isso aqui Esse é o nosso Ambiente Gente Aqui é a minha Casa Eu acho que Vocês já Conhecem A biblioteca Super parênteses E ah Outro dia Perguntaram Se o Yogi É meu irmão O Yogi Não é meu irmão Tá bom Vamos lá Combinação Combinação de cores Ah não Ficou claro Vestido sereia 1950 Criado por Marcel Rocha Combinação de cores Ele gostava muito De contrastar Casaco Com vestido Casaco de uma cor Vestido de outra E especialmente O forro Assim como O Yogi Mas O forro do casaco Da cor do vestido Ou O forro do vestido Em outro tom Que quando fazia O movimento Aparecia Eu pesquisei Essas cores Os contrastes Propostos Eram Azul e verde Vários tons De azul Vários tons De verde Vinho e azul Claro Mostarda E marrom Azul escuro E amaranto Verde E vermelho Ele também Criou o vestido Tubo Mas um tubo Longo Com as costas Nuas Ombros Ficavam em evidência E as vezes Um decote Com uma gola Que eles chamam De gola Peter Pan É uma gola Que tem assim Meio Em inglês É bib Lembra um pouco Um babador Sabe Ela tem um efeito Assim Fica Fica mais discreta Fica bem elegante Ele Como eu falei Ele que se casou Três vezes Mas vai ser Hélène Rochat A sua grande musa Ele adorava os pintores Ele adorava a arte Sendo que o seu preferido Era Manet Mas ele tinha uma desenvoltura social Muito grande Hélène e Marcel Estavam em todas Bailes Recepções E ele era amigo De vários artistas Jean Cocteau Christian Berard Braque E ele fazia De a própria Perdão A própria Louise de Villemorin E Colette Então ele tinha Pintores Escritores Poetas Jornalistas E ele fazia Toda essa estratégia social Para apresentar As pessoas Como grande Estrategista Ele lincava Cada Lançamento De produto seu Com um evento Cultural E assim foi Com o lançamento Do perfume Fama Que ele Disse Dedicar Ser dedicado A sua musa Inspiradora Hélène Rochat E o Fama Ele fez Para o lançamento Do Fama Ele fez O seguinte Ele tinha Uma grande Paixão Porque ele Ele tinha O Paul Poiré Como seu Grande incentivador Então ele Lembrou do Paul Poiré Que foi o primeiro A lançar uma linha De perfumes E aí ele lançou Essa linha De perfume Em 1945 Como um grande tributo ao Poiré Ele lançou uma exposição Que se chamou Les Parfums Os perfumes Através da moda Através da moda De 1765 A 1945 Um perfume Um evento Dedicado Como tributo ao Poiré E um perfume Criado por ninguém mais Ninguém menos Do sensacional Maravilhoso Que eu sou Apaixonada Edmond Rudniskar Edmond Rudniskar Vai ser o criador De Diorissimo Então ele vai criar FAM E FAM Logo que é lançado É considerado Pelos críticos O melhor perfume Do mundo A gente tem de lembrar Que nesse tempo Olha Já existia Vários outros Concorrentes Aí Vocês sempre pedem Para eu falar de perfume Perfume é um assunto Muito longo Se você realmente quiser Deixa aqui embaixo Escrito TT me conta Perfume Bom Durante toda a ocupação Nazista Na França Em Paris A Maison Rochat Continuou aberta Porque eles fizeram Algumas negociações Que algumas Maisons Ficaram abertas Para Não porque ele era Nazista Mas para evitar Que a moda Fosse Enviada Toda Para Berlim Então A gente tem de lembrar De novo Que a França Fazia Especialmente Paris Eles trabalhavam Como resistência Ok Marcelo Rochat Em 1947 Como eu falei O grande retorno Ele fez parte Do Teatro Real à Moda Que foi um evento Que teve No final da Segunda Guerra E ele lançou A nova feminilidade Ele adorava viajar Ele adorava viajar E aí Ele começou Depois da Segunda Guerra Viajar muito Para expandir Para divulgar A obra dele Chegando até Em 1950 Ele veio ao Brasil E à Argentina E ele gostava Muito do Brasil Especialmente De ponchos Do sul do Brasil E também Da Argentina Em 1951 Ele recebeu A Legião Donaire Legião Donaire Uma condecoração Da Legião De Honra Francesa É uma Uma condecoração De grau Alto E aí Logo em seguida Ele chegou Na No ateliê E avisou Que ele passaria A cuidar Mais dos perfumes Deixando Hélène Sua mulher À frente Do ateliê Em 1953 As coisas Já não Iam tão bem Porque a gente Lembra que Começa É difícil Sustentar Várias Várias Maisons Fecharam Inclusive A de Lucien Lelon Que foi Presidente Da Champs Reissandical Durante todo O período Da guerra Que foi o Grande mestre Do Christian Dior Nem ele Conseguiu Sustentar Ele O Marcel Rochat Ele vai Fechar a parte De alta costura Ele vai Vender O prédio Da Avignon E aí Ele vai Continuar A oferecer Com a mesma Qualidade De alta costura Porém Apenas 25 modelos Por ano E o grande Carro-chefe Vão ser As Fruivolites Vai ser As frivolidades Os acessórios Em 1955 Marcelo Rochat Tem uma morte Repentina E aí Hélène Rochat Ainda continua A frente da marca Durante uns Bons anos E vai ser Nos anos 60 Que ela vai lançar Dois perfumes Assim Sensacionais Que marcaram Muito a década De 60 Madame Rochat E Monsieur Rochat E nos anos 70 O De Rochat Vocês já devem ter visto Esses Esses perfumes Porque realmente Eles levaram Adiante A marca Que Trazia Desde lá De 1925 Parfum Deluxe Perfumes De luxo É o que realmente Foi Levando Essa marca Que ao longo De Muitos anos A gente teve Vários Estilistas Que Fizeram Mas que não Trouxeram Tantas esperanças Quanto Esse menino Formado Pela Ecole De la Chambre Sindicale Parisienne E que Foi Spotted Pelo Jean Paul Gauthier Como uma Grande revelação Ele sabe Costurar Ele sabe Desenhar Ele sabe Pintar E vamos Ver o que ele Vai fazer E se vai ser Muito bom Sucesso Charles de Villemor Será que ele É tudo isso Que a gente Espera Será que ele É o novo Talento Que a gente Está esperando Outra coisa Que eu quero Saber de você Quem é o Grande talento Da moda Para você Escreve aqui Embaixo TT me conta Eu vou ficando Por aqui Dá seu like Compartilha Gente Compartilha Vamos fazer Esse canal Crescer Me ajuda Aí Beijo Tõe Té T Foz A CIDADE NO BRASIL